Olá, eu sou a Camila Villas, tenho 25 anos, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, sou blogueira no Avec Charme e na verdade eu sou formada em odontologia há mais ou menos 2 anos e meio, mas eu sempre fui uma amante da moda. A minha mãe é formada em moda, então eu sempre estive muito ligada nesse universo, de certa forma. Sempre gostei de pesquisar sobre tendências, sempre tive o costume de entrar em blogs, gostava de falar sobre isso com as minhas amigas. Na minha época de faculdade eu cheguei a criar um blog, o Wish Lish Life, com algumas coisas simples, umas dicas ou uma resenha ou outra, mas obviamente não foi pra frente, acho que esse não era o momento. E eu lembro como se fosse hoje, no dia da minha formatura, os meus colegas de turma me descrevendo como a fashionista da classe, porque a gente tinha que ir de branco e eu sempre tomava um checkzinho no portfólio da clínica, porque tinha que ter um lencinho, tinha que ter a unha pintada de preto, ou um brinco diferente, ou alguma coisa. Então eu sempre tive essa mania de fazer combinações loucas, de me vestir diferente do comum mesmo. E o Avec Charme surgiu por causa da minha amizade com a Paulinha, é uma amiga minha da escola, mais ou menos 10 anos que a gente se conhece, e a gente um dia na casa dela, conversando, decidiu criar uma marca de t-shirt, com estampa, com essas frases divertidas, e a gente criou o site com o nome da nossa marca, Avec Charme, pra poder, assim, divulgar essas t-shirts. Acho que na ânsia de conseguir uma venda virtual, e aí a gente pegou esse, e a gente criou esse blog mesmo, no intuito de conseguir fazer tipo uns editoriais, ensinando as pessoas a usarem essas camisetas. Então assim, a gente dava dica de como usar essas camisetas com jeans no dia a dia, ou num look mais elaborado, à noite, e aí a gente começou, pra não ficar uma coisa tão cansativa, a gente começou a dar outras dicas. Dava dica de esmalte, dava dica de maquiagem, arriscava um look do dia ou outro, E aí então as lojas começaram a gostar disso, porque era uma coisa nova na nossa cidade. E começaram a convidar a gente pra poder fazer esse tipo de trabalho na loja deles, e ir lá, montar produções com esses looks, fotografar, e transformar isso num post marketing no blog. Aí a gente parou e viu que realmente a gente não tinha mais a marca de t-shirt. O Avec Charme tinha virado um blog de moda. Então a gente reestruturou o Avec Charme, contratamos uma designer, uma programadora, pra ajudar a gente nessa transição de um site de marca de blusa pra um blog de moda. Começamos a correr atrás de parcerias, de apoio, e hoje em dia, graças a Deus, a gente tem algumas, várias parcerias aqui em Jujifora mesmo, de lojas, de confecções, até mesmo de lojas próprias, franquias, nas regiões aqui perto também a gente atende algumas lojas. A gente, eu também vou ao Rio de Janeiro pelo menos de 15 em 15 dias, pra cobrir eventos lá como Fashion Rio, FNO, e também lançamentos de lojas, pra sempre trazer coisas diferentes pro Avec Charme. E um dia a gente foi convidada pra dar uma entrevista numa emissora aqui de Jujifora, e nesse gancho, eles acabaram convidando a gente pra um programa nessa emissora, só que a gente achou que era um passo muito grande, então hoje em dia a gente tem um quadro editado de 5 minutos dentro do telejornal, então toda quinta-feira a gente aparece no final do telejornal dando dicas de moda, mais ou menos o que a gente faz dentro do blog Avec Charme, porém de forma falada e prática também. Porque como eu disse no desafio 1, o diferencial do blog Avec Charme é isso, é falar pra mulheres comuns, que não são modelo, que não tem um corpo escultural, que estão ali trabalhando, correndo, que precisam de dicas rápidas e fáceis pro dia a dia. E assim, aprender a montar looks usando peças um pouco mais em conta, com coisas fáceis, e o blog Avec Charme me ajudou nisso, a aprender a comprar. Eu sempre fui uma pessoa ligada em marca, em grife, em gastar, e nem sempre a gente gastando muito a gente acaba se vestindo bem, isso não é uma regra. A gente tem que se vestir de acordo com o nosso estilo, eu tenho que criar o meu estilo próprio. Afinal de contas, estilo é isso, é personalidade, é você, é você conseguir transcrever o que você é na sua maneira de se vestir, de se comportar. Então a Avec Charme pensa é nisso, é na mulher moderna, é em ajudar a casar uma peça, talvez, de uma marca top, com outra de uma fast fashion, criando um estilo high-low, que é tão legal hoje em dia. Hoje em dia eu não exerço mais odontologia, eu trabalhava em dois consultórios, não trabalho mais, 100% do meu tempo é dedicado ao blog Avec Charme. E, na verdade, eu tô fazendo um curso de moda, que, assim, eu acho que o blog Avec Charme me ajudou a me encontrar. Então, assim, não que eu não goste da odontologia, não é nada disso, eu adoro a área da saúde, mas a moda faz meu coração pulsar de forma diferente. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar participando desse concurso e me emociona cada vez que eu lembro da minha trajetória, de ver o quanto que é importante a gente encontrar o que a gente realmente gosta e fazer isso com amor. Isso faz toda a diferença na vida da gente. Muito obrigada e um beijo.